Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração, e eu te amo demais Seu amor pra mim se faz, e não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor, eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor, amor Não deixe tudo pra depois E o que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer É ela, a melhor Vamos lá, Lina A melhor do romance Vamos lá, Lina Sem você eu não teria Contigo algum para viver feliz Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração, e eu te amo demais Seu amor pra mim se faz, e não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor, eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor, amor Não deixe tudo pra depois Não deixe tudo pra depois E o que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer A melhor, a melhor do romance O que houve entre nós dois E o que houve entre nós dois